Hey Panda! Seja no vídeo mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui para gravar um lobby, né, do Bob Esponja e hoje eu estou aqui junto com a Clara... Opa! Clara! Oi pessoal! Oi, freitas e freitos! Tudo bom? E a gente está aqui nesse parkour, né, e ela ganhou no sorteio lá, só que o sorteio, ele tinha dado uma outra menina, só que quando aquela menina, ela não quis ganhar isso, porque ela queria a intro, daí eu sorteei de novo, caiu ela, então, né, então vamos lá. E se vocês quiserem que, por acaso, e se vocês quiserem, por acaso, que eu traga mais vídeos com o Ela e com a Fernanda também junto, é só deixar o like. Deixa o like! Ai, olha que bonito esses blocos. É, parece do Minecraft. Ciano, melhor cor. O que que tem aí? Minha cor preferida é azul. Eu gosto de ciano e azul, né, mas... Ok. E aqui, ó, dá de comprar esses blocos. Tá fácil o parkour, né? Daí vai lá e eu morro, né? Tudo bom. É sempre essa lenda, quando alguém fala, ah, tá fácil, aí morre. Eu acabei de morrer. É? É, né? Eu acabei de morrer. Bugou o negócio ali, sério. Morri. E morreu. Santa Clara. Ah, e como é que eu já esqueci da canção do like, né? Tu sabe a canção do like? Vamos ver se você é a música que tá fia. É assim, deixa o seu like. Likezinho. Like fantástico. Yeah. E ela, Clara? E vocês provavelmente já viram ela aqui no canal em outros vídeos, só que, tipo, ela não falava, né? Mas... A gente fica assim por dentro. Socorro, socorro. 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 Ai, eu vou. Fui. Ai. Aê, passamos. Passamos. Tá, aqui é de boa, não é? É de boa as minhas lagoas. Ah, essa escadinha aqui é muito errada. Olha, ela se empurra pra trás. Ó. Muito. Nossa, quase morri. Nossa. Você escapou. Morri. Nossa. Pera, eu. Não. Gente, esse mapa aqui ele dá de salvar. Se vocês quiserem uma segunda parte, então, né? É só piadir. Calma aí. E eu provei. E, gente, eu vou dar uma pequena pausa e eu já volto com vocês. Vai lá. E voltei. Voltei aqui. Passei. Olha lá o guest. Olha lá o guest. E tá bugado. Ah, caiu. E tava bugado. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Nossa. Pra frases 2017. Quem não viu, viu. Quem viu. Não, calma aí. Buguei. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. As pessoas ficam vermelhas. É legal. Ei, olha. Dá de passar por cima aqui desses negócios, sabia? Ó. Eu sou rasque. É só você subir aqui, ó. Ó, passar por cima. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tu me empurrou e ainda não é. Tá dando conta. Aguante. Agora vem aqui. Olha. A minha irmã tá aqui. Tipo. Socorro. Temos mais uma presença aqui no vídeo. Isso, minha irmã. Né? Então, se vocês tiverem ouv... Tipo, duplas, né? O que é que tem que fazer aqui? É pra entrar aqui. Tem que entrar aqui? Acho que tem aqui mesmo, né? Nossa. Nós estamos já em que nível? Quinze. Nossa. Que rápido. Quase que eu morri. Nossa. Eu passei. Agora estamos numa fase que é meio roxa e tem uns negócios rosas. Melhor explicação. É uma fase roxa que tem uns negócios. Ai, ai. Esse mapa eu tinha visto. Então, eu acho que no canal do Godenot. Tem um dos primeiros vídeos que eu vi, eu acho. De Roblox. É. Eu amo a Pande e o Godenot. Quando eles fazem vídeos. Uh. Pandenot é real. Nossa. Eu acho que essas escadas... Isso. E esse negócio desapareceu. Isso. Elas não desaparecem. Socorro. Aquele momento do vídeo que eu fico quieta e não falo nada, né? Tipo... É concentração. E agora estamos no negócio. Nossa, eu passei morrendo. Passei. Meu Deus. Temos no Ságio 20. Eu acho que esse vídeo eu vou postar hoje. Hoje, dia 13. Hoje, dia de junho de Santo Antônio, né? Vou esperar. Vem, Natinho. Eu vou esperar. Cheguei. Bora. Tá, cheguei. Ai, que difícil. Passei. Era eu. Acaba eu. Que eu estou com um pouco de lag. E esse cara que eu dou... Eu fui arrepessada. É, porque quando grava dá um pouco de lag. Porque eu não vou programar. Ai, que eu não peguei. A gente vai... Eu não peguei. 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 aqui nós vai de ladinho acho que não pode encostar de ladinho de ladinho hashtag de ladinho eu acho que é mais difícil do jeito que eu tô fazendo do jeito normal passei de ladinho já de ladinho eu jurei que tava rodando eu não acredito olha minha carinha de feliz também morre no último nossa morrer no último é é muito horror se você tá lá felizinha pensando que você vai passar aí você ver surpresa a não tem um guest aqui para atrapalhar dois eu odeio guest ela depende também é porque tipo eles atrapalham a iniciantes a morrer eu não sei como é mesmo não eu nunca fui esse da minha vida é porque eu não quando a primeira vez que eu joguei roblox eu criei uma conta então né eu era noob é bem diferente de ser guest e eu já fico assim mas tipo foi bem só com o tempo eu acho que só um dia oi ai calma aí que eu tô na cautela eu tô aqui para cá eu tô aqui pra cá eu tô aqui no caso pode ai você que eu tô aqui pra mim terminou tu tu tá já passou calma aí eu pera aí eu pera aí eu irineu irineu tá chega a pessoa começa a cantar música do irineu tu passou a tu tá aqui ainda esse aqui eu acho que tem que adivinhar a não amiga esse aqui tem que tem que adivinhar as cores é muito ruim é amarelo que eu tô aqui eu vou dar uma pequena pausa aqui para esperar a clara e eu já volto com vocês só eu vou passar e vamos fazer mais essa frase aqui é o amarelo primeiro amarelo ok aí agora eu vou na azul não é azul acho acho que é o amarelo eu vou no eu acho que eu vou no vermelho 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 é vermelho é nossa vem aqui amiga eu vou já dar um saco um save aqui no mapa dá um save no mapa nesse caso tipo a gente calma calma tá eu tô passando aqui primeiro amarelo é porque eu ainda tô em vermelho mas é vermelho né pronto passei então foi esse vídeo agora esse estágio eu vou terminar o que eu vou terminar o vídeo por aqui e e e eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixou like padastico se inscreve no canal e tu tem canal e ai gente e tu tem canal clara O meu nome é meu canal e é para 10 girls Se inscreva-se lá E deixe muito like nisso aqui pra eu votar E gente, o link do canal da eu vou estar aí Da descrição e eu tô com raiva de ver a voz Por tudo bom E é isso e bye Até o próximo vídeo